Música Olá pessoal, sejam bem vindos ao canal Projeto Vida Toda Hoje temos mais uma receitinha pra vocês, porém devido a 3, 4 gatos pingados que se incomodaram com a minha roupa de treino já que é um canal The Fitness, eu vou começar a apresentar assim agora o que vocês acham? Eu acho top Então vamos lá Hoje nós vamos preparar um patê de atum light O que a gente vai usar pra essa receita? Muito simples, fácil, não vai demorar nem 2 minutinhos do seu tempo Vamos lá ver o que a gente vai precisar na nossa receita de hoje Pra receita de hoje você vai precisar de salsinha e cebolinha Atum aos pedaços light em água E creme de ricota light E aqui temos alguns pães, um pão integral, torrada e um estilo de uarap que depois eu mostro pra vocês o que a gente pode fazer com esses 3 tipos de lanche Prontinho, virou o que a gente vai precisar hoje? Então vamos lá Antes deixa eu subir aqui a gola, né? Porque vai que mostrar o pescoço também incomode Então vamos lá Você vai pegar o seu atum Vamos pegar a cebolinha Despejar, olha que super baba isso, muito fácil Não vai demorar nada do seu tempo Isso, todo mundo pode comer isso aqui Criança, adulto Vamos pôr a cebolinha aqui Aí vamos pôr a ricota Os ingredientes que a gente tá utilizando aqui nessa receita, não se preocupa que tá na descrição do vídeo E depois estará no site também Escrita, então aí vocês podem imprimir e guardar pra vocês Ó, só misturou Salsinha, cebolinha, creme de ricota no seu atum 3 segundos agora, ó Você vai misturar Com a mão mesmo Super simples, só pra dar uma homogeneidade ao seu pâté E prontinho Ó, seu pâté de atum Pra quem gosta de atum, é uma hoja Ó, só pra quem não gosta de atum Temos outros vídeos aí que você pode clicar Ninguém é obrigado a gostar Já assistiu o que não quer, né? Aqui, ó Aí você pode fazer assim Vamos por aqui Você pode fazer torradas na sua casa Ou torradas prontas, se você preferir Você pode fazer lanches com pão integral comum Você pode fazer o harap Você pode colocar aqui no meio Aí você pode acrescentar salada Outras coisas também da sua preferência Aí você vai enrolar Aqui você já fez um harap Deixa eu pôr aqui um pouquinho De atum Na borda pra ele fechar Aqui você fez um harap Ou você pode fazer Uma torrada Pra você comer no seu café da manhã Ou no seu lanche Ou no horário que você preferir Afinal, o lanche vai ser seu Ou aqui você pode fazer Um lanche Completinho Ideal também pras crianças Criança gosta muito de pâté, né? Muito simples e fácil Prontinho Essa é a nossa receita de hoje E nada O negócio é o seguinte Isso aqui é um canal De fitness Relacionado ao mundo esportivo E no mundo esportivo Usa-se roupas esportivas Entenderam? Quem me segue Gosta Conhece meu estilo E sabe como eu sou E mesmo assim Continua me seguindo Agora uma pessoa Que vem no canal Que ela não gosta Pra assistir um vídeo Do qual ela não gostou E pré-julgar uma pessoa A partir de um top Um pedaço de roupa Queridos Vocês estão perdendo tempo É mais fácil montar Um barraquinho ali Ó Não vai dar uma baú Ganhar dinheiro a rodo Porque essa pessoa É uma vidente Ela consegue Chamar Ela consegue identificar A personalidade De uma pessoa Através da roupa Caraca Top O negócio é o seguinte Eu me visto como eu quero Do jeito que eu quero Não é de hoje Eu treino desde os meus 12 anos de idade Sem praticar artes marciais Atualmente Estou no mundo da musculação Sou relacionada ao mundo fitness Isso aqui é um canal fitness Não é um canal só de receitas Essa sou eu Você gostando Você não gostando Se eu mudar o meu estilo Isso pra mim Se chama falta de personalidade própria Se chama falsidade Uma pessoa que não tem estilo próprio Não tem opinião própria Então é isso Se você gostar de mim Você vai gostar de mim assim Vestida mulambenta Vestida como uma mendiga Vestida de longo Ou vestida com roupa de academia E esse é o meu jeito E eu sou assim Quem me segue me conhece Sou verdadeira Sou isso Eu espero que o pessoal Que gostou da receitinha de hoje Se gostou Clique em gostei Adicione os vídeos aí Os seus favoritos Compartilhe Pra aumentar mais ainda A nossa família do projeto Vida toda E levar essas pessoas Que tem preconceito Sem ao menos conhecer a pessoa O nosso mundo Que é assim que a gente vive Isso não é moda Isso é estilo de vida E se uma pessoa Entra num canal fitness Pra criticar a roupa de outra Eu aconselho ela a entrar Num canal de moda De beleza E aqui não é isso Então eu não tô super maquiada Com penteadas e tal Tô aqui com uma roupa simples Se o problema é mostrar barriga Barriga Pedaço do corpo humano Mesma coisa que um braço Faz parte da anatomia Do corpo humano Faz parte da minha morfologia Não tem por que esconder Nenhuma parte do meu corpo E vocês também não Ninguém tem esconder nada Vocês tem que se amar Se você não se amar Ninguém vai te amar Ninguém vai amar por você Ninguém vai fazer por você Um beijo Um abraço Pra quem gosta de mim Pra quem gosta do meu site Pra quem não gosta Na página quando você abre Lá em cima tem uma barrinha De endereço É só você clicar E entrar nos canais E nos sites que você gosta Porque é perda de tempo A gente entrar Em coisas que não acrescentam nada Na nossa vida Entenderam? Espero que vocês tenham entendido Essa aqui sou eu Sou assim desse jeito Esse é o meu canal Procuro estimular uma vida saudável As pessoas E é isso que eu venho fazendo E por isso meu canal Vem crescendo Porque eu sou transparente Sou verdadeira E eu não vou ficar fazendo cena Pra agradar os outros Porque nem Jesus Agradar os outros Não vai ser Entendeu? Muito obrigado Desculpem a brincadeira Meus seguidores Claro que eu sei Que vão achar graça E é isso gente Roupa não define caráter De ninguém Se eu andasse na rua E conseguisse definir O caráter das pessoas Pela roupa que elas usam O mundo talvez Estaria salvo A gente saberia Quem é bandido Quem presta Quem não presta Quem tem caráter Quem não tem Espero que a gente Consegue evoluir Porque em pleno século XXI Você ser julgado Por um pedaço de pano É tipo assim É atrasar Anos Anos atrás Ao que era Se eu estivesse no século XVI Eu entenderia Agora no século XXI Pessoas tão evoluídas Mulheres tão independentes É um pouco Pra parar pra pensar Não gostou? Clica lá na sua barra de link Entra no site que você quiser E seja feliz O importante aqui é ser feliz Um beijo Até a próxima receitinha Tchau Tchau